Bom dia, pessoal! Meu nome é Ellen e eu trabalho com a marca Nuskin. Hoje eu vou falar um pouco da minha história e como eu comecei com essa empresa e também explicar um pouquinho como você pode começar a trabalhar com o Nuskin também. Ok? Então, eu comecei faz um ano. Eu queria ter um ingresso extra. Eu queria ter mais tempo com a família, não queria trabalhar tanto fora de casa. Eu tenho empresa de desenho de moda. Então, eu trabalhava horas largas. Eu sempre estava enfocada no trabalho. Como eu sou empreendedora, é esse tipo de vida. E como eu trabalhava com roupa física, eu tinha que estar fora, no ateliê. E vou falar que eu acabei bastante cansada. Então, comecei a me interessar para buscar outra coisa para poder ganhar um extra. e depois ver se eu poderia crescer um outro negócio para me dar maior rendimento e também trabalhar mais em casa de forma digital. Então, eu fui apresentada a este negócio por um amigo meu e ele me falou como funcionava. E no início eu estava bastante esquéptica. Eu não acreditava nisso. Eu não tinha experiência com esse tipo de venda de network marketing, mas eu também escutava muito da opinião das outras pessoas. Mas, chegou a nossa famosa crise de 2020 e aí eu sabia que realmente eu teria que procurar também outra fonte de ingressos. Porque minha empresa já não rendia o suficiente. Então, eu comecei a me investigar um pouquinho da empresa Nuskin e descobri que tem mais de 35 anos no mercado. É uma empresa global, tem distribuição em mais de 50 países mundialmente. E também tem uma visão do futuro, é o que eu mais gostei. Tem uma visão muito grande do futuro. Como todos sabemos, o setor da beleza, da estética, é um setor que está crescendo cada dia mais. As empresas tradicionais, os trabalhos tradicionais, por vida, estão diminuindo cada vez mais. E muitas mais pessoas estão procurando um ingresso adicional. Muitas pessoas estão também trabalhando online com seus teléfonos com o celular, no internet, vendas online. E aí falei, eu analisei, eu achei que eu tinha a possibilidade de fazer isso também. Eu estudei, falei com pessoas que já tinham anos dentro do negócio e eu estava também analisando o resultado delas. E, na verdade, eu falei, eu vou fazer, eu vou dar um jeito porque isso aqui merece a pena. Porque tempo também é dinheiro. Então, o que você vai, o que eu vou falar agora é uma apresentação geral de como você iniciar, tá? O mais importante que eu queria deixar bem claro, antes de começar, é que este negócio aqui não precisa de inversão. Você não precisa pagar nada para iniciar neste negócio. Bem importante. Não precisa comprar estoque, não precisa investir nada. Obviamente, se você quiser comprar os produtos, você tem acesso aos produtos no preço do sócio, do atacado, né? Mas eu queria só deixar isso bem claro, que para as pessoas que estão com dúvida de iniciar e estão pensando que tem que gastar muito dinheiro para começar, isso não é verdade. Você pode começar com zero investimento só trabalhando online, postando sobre os produtos e fazer as ventas online. Bom, então, obrigada por me escutar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui com um share screen uma pequena apresentação do que se trata o negócio do que eu vou falar. Bom, vou, desculpa, vou ir aqui na primeira página, no início. Bom, é hora de começar uma coisa nova. Quem concorda comigo? Eu acho que muita gente concorda comigo. Vocês querem um câmbio, vocês cansaram de... Bom, as pessoas que têm emprego, hoje em dia, se sentem afortunadas. Mas, de repente, você tem que trabalhar mais horas, você vai receber menos pago. Tudo isso influi que você vai querer procurar um extra ou, inclusive, desenvolver este projeto no seu ingresso principal. Isso só com o tempo e a esforça que você coloca. Mas, vamos começar do começo, né? Então, é hora de começar uma coisa nova. O primeiro que você tem que perguntar é por quê? Por que você quer começar uma coisa nova? O que você está procurando? Você está procurando flexibilidade? Você está procurando um ingresso extra? Está procurando ajudar as outras pessoas? Trabalhar em equipe? Você, de repente, você está procurando um crescimento pessoal? De repente, você está querendo viajar mais? Passar mais tempo com sua família? E mudar de estilo de vida também? Ter uma vida mais saudável? Com mais cuidado pessoal? Então, tá. Eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que escrever nas suas notas. Por quê? Por que eu quero fazer isso? Porque a base do porquê dá para depois calcular as horas que você tem que investir no seu tempo, o que você tem que fazer para chegar aonde você quer chegar, tá? Então, vamos aqui, vamos continuar. Então, como? Como que você vai conseguir isso? Bom, isso aqui se trata de uma rede global, tá? Você pode morar na Itália e você pode vender para uma pessoa que mora na Holanda, na Nouveia, nos Estados Unidos, no México. É uma rede global, internacional e se trata de conectar pessoas com os produtos e também criar uma equipe e fazer a conexão entre pessoas e o negócio. O fluxo do trabalho funciona assim. Isso aqui é só muito breve. Você realmente vai ter que falar com o seu patrocinador que apresentou você para esse negócio para ter os detalhes mais específicos para você. Mas, mais ou menos funciona assim, você já tem seu objetivo, você já tem sua lista de contatos que você quer contactar para oferecer esse negócio ou esses produtos. Aí, você começa a convidar. Depois, quando você tem resposta, você faz uma apresentação, você mesmo ou você manda um link para outra apresentação que uma colega já fez. Por exemplo, se você já acaba de começar, você não sabe como fazer uma apresentação, tem problema não. Então, tem links no YouTube, você pode mandar uma apresentação. De repente, você pode mandar esta apresentação para explicar do que se trata este projeto. Depois, você faz o seguimento e depois começa a trabalhar com a pessoa que está interessada em desenvolver este negócio. E o melhor deste negócio é que você trabalha com equipe. Você tem o apoio da equipe do seu patrocinador, você tem o apoio online com cursos gratuitos, com material de marketing gratuito. E tem também Facebook, grupo de apoio no Facebook, grupo de apoio no Instagram. Tem muito material para você estudar sobre os produtos e também como trabalhar em equipe com esta empresa. O que você também tem que ver é que tem várias possibilidades. Você pode começar pequeno, você pode começar médio ou você pode começar grande. Depende do que você quer investir, do seu tempo e se você também quer investir nos produtos, aí você vai ter que fazer a inversão para depois ver como você consegue de volta essa inversão. Então, por exemplo, você tem um centro de estética, aí você pode, por exemplo, fazer os tratamentos. Aí, depois de cinco sessões, você já recuperou o gasto da máquina, por exemplo, a máquina galvânica facial ou corporal. Porque se usa muito, muito nos centros de estética. Então, depende de você e é o que você quer investir no seu tempo. O que você ganha também é muito importante. Então, este negócio tem várias opções também, depende do nível que você chega. No início, se você vende as coisas no varejo, você tem uma margem de venda de 38% de ganância sobre o preço de você, que você está vendendo aos seus clientes. E também tem um bônus de compartilhar, que depende dentro do produto, tem mais de 200 produtos, fica entre 5% a 15%. Bom, quando você chega no próximo nível, você chega no brand representative, representante da marca. Então, você vai ter os lucros no varejo, mais o bônus de construção de equipe, que fica entre 5% e 40% das vendas do seu equipe. Aqui, nesta página, fala um pouquinho como isso funciona. Com muito prazer, eu mando esta apresentação para todos vocês, se você quer estudar em detalhe. Eu só estou fazendo uma apresentação muito breve sobre tudo isto, mas com muito prazer eu mando para vocês. Então, depois de um tempo, você vai chegar no nível mais alto, que tem várias opções aqui também, mas geralmente já estamos falando dos grandes ingressos. Lógico que isso aqui demora para chegar, não é uma coisa que você vai chegar de um dia para outro ser milionário, né? Tudo isso é trabalho, mas é possível chegar, tá? Só depende de você, não depende do seu diploma, da universidade, dos seus estúdios, só depende da sua vontade. Beleza, vamos na próxima aqui. Um plano de compensação, você pode ver que começa pouco, tá? Mas, quando você chega no quarto nível, que é o Brand Representative, já está vendo um ingresso que aumenta bastante, tá? Então, também não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode ver a motivação que existe aqui para chegar no Brand Representative. Depois, você pensa na sua estratégia. Se você é uma pessoa que principalmente está querendo trabalhar online, que você não tem muito dinheiro para investir, você hoje em dia não tem como nem comprar o produto para você, quer começar sem pagar nada, tá? Beleza, você começa nas redes sociais e só compartilhar os produtos online. Você pode pedir para o seu patrocinador de enviar fotos de produto de marketing para você, para você postar na sua rede social. Se você tem salário de estética, eu recomendo que você investa em uma máquina de tratamento de pele, ou galvânica, corporal ou facial. Por quê? Porque você vai ter o rendimento com seus clientes lá no salão. Então, você vai recuperar esse investimento e o cliente vai ficar super feliz com o resultado. E também eu estou falando de uma máquina que você pode colocar dentro do bolso, não uma coisa dessas grandes para fazer a galvânica, né? Como normalmente tem no salão de estética. É uma coisa bem pequena, mas é resultado salão. Posso garantir isso. Depois tem o Farming Scanner, não vou falar disso hoje. E a oportunidade global de vendas que já é o negócio mais grande, tá? O apoio, como já comentei antes, você vai ter o grupo. Um grupo, um grupo inteiro de apoio, tudo o que você precisa. Você vai ter seu upline, que é o seu patrocinador. E também, o seu patrocinador depende do seu sucesso. Então, é no interesse do seu patrocinador ajudar você, porque todo mundo fica ganhando, né? É win-win para todo mundo. Como também comentei antes, tem muitas ferramentas de estudar. É tudo gratuito. É só você começar a procurar no Facebook, se unir no grupo de Facebook. E também existe a organização OTG, que é uma organização que é afiliada na marca Nuskin, mas é feita pelos líderes de Nuskin, só para compartilhar as melhores práticas, como fazer o negócio, etc., para alcançar o objetivo de você. Aqui também tem vários links e uma visualização aqui das formas que você pode aprender sobre o negócio. Também tem as apps para baixar no telefone, a MyStore, o MyNuskin, para você ter visibilidade a toda hora do que você está vendendo. e você vai ter praticamente sua loja no telefone. E também de graça. Olha isso. Tudo de graça. Então, para começar, você só se cadastra de graça e você vai se tornar um brand affiliate. Esse é o primeiro passo. Você começa a estudar os produtos, você resolve o que você vai querer vender. na sua estratégia que você tenha escolhido antes. Aí, é só começar a compartilhar os produtos, a sua experiência com os produtos. É o negócio também, se você está com um plano de crescer a sua equipe também. Beleza? Então, a gente já termina por hoje. Eu tenho outra apresentação agora. Preciso ir. Mas, lembra dessa frase aqui que você está vendo. No final, só nos arrependemos das oportunidades não aproveitadas. Muito importante. Eu vou deixar esse pensamento com vocês. Se você quiser mais informação, meu link está ali embaixo. E boa sorte com tudo, tá? E a gente se vai falando. Um abraço forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.